Hoje o dia tá lindo, perfeito, pra um café da manhã, preguiçoso, lendo jornal, jogando conversa fora e nada, nada melhor pra um dia como esse que uma receita de waffles que você vai amar. Hoje é isso que eu vou te ensinar. Meu nome é Laila e esse é o Elegante Preguiçosa. Waffles. A gente acha que é uma coisa super difícil de fazer, às vezes você passa por algum lugar, estão fazendo aqueles waffles, você sente aquele cheirinho e fala, nossa, já imaginou ter isso na minha casa? Pois é, a receita é super fácil, não requer prática e muito pouco habilidade. Vamos começar com os ingredientes. Eu tenho aqui duas xícaras de farinha de trigo, dois ovos, quatro colheres de chá de fermento, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de açúcar e depois uma xícara e meia de leite, meia xícara de manteiga ou óleo. Essa eu vou fazer com manteiga, mas você pode usar também óleo vegetal sem muito gosto, se você já me conhece, sabe que eu prefiro ou canola ou girassol. Bom, eu dei uma derretida no micro-ondas na manteiga, um minuto no micro-ondas e agora... Eu vou misturar tudo. E a minha receita de waffle tá pronta. Tudo junto. Farinha. Vou mexendo aos poucos para incorporar ovos. Leite. Sal, fermento e açúcar. Pronto. Massa batida. Eu tive que bater um pouco mais, porque ela tava com um pouquinho de grumo, mas é um bom exercício para amanhã. Já faz o exercício para poder comer o waffle feliz. E agora, opcional, mas eu gosto, eu vou pôr meia colherzinha de chá de extrato de baunilha. Não precisa, mas se você tiver, é bom. Última mexedinha para incorporar a baunilha. E agora sim. O ideal é você deixar essa massa descansar um pouco, para ela absorver a farinha, o fermento, o açúcar e não ficar muito mole. O waffle fica mais gostoso se você deixa ela descansar. Se você quiser fazer com antecedência, melhor ainda. Você sabe que no dia seguinte você vai ter tempo para um café da manhã gostoso. Faz essa massa no dia anterior, à noite, deixa na geladeira. E no dia seguinte a tua massa tá no ponto ideal. Se você é que nem eu, que teve a ideia genial só agora de manhã, cobre ela, deixa meia horinha na geladeira, aproveita, faz uma mesa bonita e daqui a pouco eu te mostro como a gente vai fazer os nossos waffles sensacionais. A massa já descansou na geladeira por 40 minutos, mais ou menos. Tá na hora da gente ir para a nossa fazedora de waffle. Eu já deixei ela pré-aquecida, eu vou colocar um pouquinho de gordura embaixo em spray. Você pode pôr manteiga, óleo, o que você quiser, só para não grudar. Um bupte assim. E agora vai depender do quanto a sua máquina aguenta. Olha, a massa é bem grossa. Nossa. A minha é mais ou menos uma concha e meia que eu vou passar por aqui. Vou só deixar ela... A massa está bem grossa, vou pôr mais um pouquinho. A minha é mais ou menos duas a três conchas. Vai depender de como você gosta do seu waffle. Eu gosto dele bem moreninho. A máquina avisa quando está pronto. Já te mostro. A máquina apitou, sinal que eu posso tirar meu waffle. Olha. Valha-me, Jesus. Olha isso. E agora vamos turbinar meu waffle. Eu vou pôr uma colher de um bom iogurte. Um pouquinho de mirtilo nos quadradinhos. Umas folhinhas de hortelã. Para dar um frescorzinho. Nesse meu café da manhã sensacional. E maple syrup. Para tudo fazer sentido. Olha que coisa mais linda. Não adianta falar que está bom, né? Tem que provar. Vamos lá. Um pouquinho de iogurte. Olha. Crocante. Super macio. Ó. Um pouquinho de tudo. Quero cortelã. Quero... Olha esse blueberry. Será que vai dar? Hum. Bom. Agora. Só me resta. Tomar meu café da manhã. Maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Eleganteprivissosa.com.br YouTube, Instagram. Siga a gente. Sininho. Aperta aqui. Dá um like. A gente se encontra semana que vem. Quinta ou sexta. Tem receita nova. Beijo. Tchau. Hum. 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 Tchau. Tchau.